Pronto, tudo certo pra rolar a pescaria, bora, vamos que vamos Supersuite Ooooo Peixe na linha, baiacu, galera É um baiacu, galera Pela puxada é baiacu Vai correr, hein Se ele me enxergar aqui, ele vai correr Já está correndo aqui no fundo, galera Espada? Caraca, gigantes Baiacu é nada É uma espada gigante Pelo amor de Deus Olha o tamanho do bitelo Gigante Peixe Peixe, peixe Titio robalo Balim Hã? Ela tem três cores Rosa, laranja e amarelo Vamos botar esse aqui Peixe, peixe Tá na linha, tá na linha, tá na linha Tá na linha, galera Porra, deu um puxadão aqui Peixe na linha Bebeu um susto, tava corricando com duas varas De pescar Parece uma sirioba, hein Porra, esse peixinho aqui Que fez isso tudo Porra, desce Vai roler um presentinho pra você Não vou pegar nada agora, vou pegar todos os peixes Não vou pegar nada